Ele prometeu regressar. Naquele tempo meu povo conhecerá meu nome. Porque eu mesmo que falo, estarei presente. Diante de nossos olhos se cumpriu o escrito. Os que olharam a ele não serão envergonhados. Logo, veremos sua transformação. Aqui está Jesus Cristo Homem. Abençoados com todas as bênçãos. Um convite a reunir-se na reunião de Deus com seus deuses. Aqui estamos de novo contigo para edificar-nos. O perito arquiteto me deu os planos para levantar o edifício. E o edifício, da mesma maneira que foram dadas instruções a Noé para preparar a arca, e um dia teve que fechar as portas. E foram fechadas e aí a água começou a subir, subir, até que levantou a arca. Bem, hoje temos um tema que é parte desses cosméticos que estou falando, das terminações do edifício. Um tema que nunca havíamos tocado, mas graças a uma joia de graça de nosso irmão Andrés Cudres, pude ver de um ângulo dessa joia e estou compartilhando com vocês. Graças, Andrés, por tua contribuição. Durante anos, a igreja tem estado falando sobre o evangelho de Moisés, a circuncisão. Esse fala em todas as igrejas do mundo. A incircuncisão, como já mencionamos antes, isso nunca havia sido tocado. E me explico o porquê. Vamos ler a Gênesis, capítulo 3, verso 22, diz. E disse o Senhor Deus, Eis que o homem é comum de nós, sabendo o bem e o mal. Agora, pois, que não alargue sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva para sempre. Isto é imortalidade e viva para sempre. Em outras palavras, o tema de hoje são duas árvores. A árvore do conhecimento do bem e do mal, que por gerações o homem veio falando e já todas as religiões só o que falam é do bem e do mal. Por isso, eles creem que há pecado, por isso se refugiam em Satanás, dando-lhe o mal a Satanás e o bem a Deus. No entanto, como Jó disse, recebemos só o bem do Senhor e o mal também. Ele é possuidor do mal e do bem, como disse antes. Deus é bom e Deus é mal, porque Ele é o Criador de tudo, portanto, Ele faz como quis. Mas, por anos e gerações, as igrejas vieram só falando de porta-te bem e não te portes mal, ou seja, dessa árvore, desse conhecimento. Mas, como você pôde ver, Deus disse que não vá comer da árvore da vida. Bem, essa árvore da vida, o homem nunca pôde tocar nem comer dela, porque essa árvore foi guardada 5.973 anos, quando se manifestou Jesus Cristo homem. 5.973 anos duraram para começar esse ministério, onde começou pouco a pouco a me dar as instruções para eu poder entender a árvore da vida, que é o que tu vens comendo deste ministério. A árvore da vida, como diz em Gênesis, diz que não coma e viva para sempre. Por isso é que tu, quando me escutaste, porque és um escolhido, tu, o que fizeste, foi que eu te convidei à mesa e te servi da árvore da vida. Quando tu provaste dessa árvore, não pôdes se despegar dela, porque saciou tua alma. Quando tu provaste da árvore da vida, que só sai com o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho revelado a Paulo, e essa árvore da vida não é nada mais e nada menos que, segundo a carta a Timóteo, capítulo 1, versos 10 e 11, veja como diz. Mas que agora foi manifestada pela aparição de nosso Salvador, Jesus Cristo, o qual tirou a morte e sacou à luz a vida, a árvore da vida e a imortalidade pelo evangelho. Agora veja o que diz. Do qual eu fui constituído pregador, apóstolo e mestre aos gentios. Em outras palavras, essa palavra pela aparição não foi a aparição de Jesus Cristo ou Jesus de Nazaré? Ainda que ele tenha tirado, com a morte ele tirou, mas enquanto Paulo não apareceu e pôs o fundamento, não se podia comer dessa árvore? Assim que Jesus de Nazaré abriu o caminho, um caminho novo e vivo, mas enquanto não aparecesse por segunda vez, Jesus Cristo, o homem, que pôde dar vida, pôde preparar a mesa para poder dar a comer aos gentios, o que Paulo disse lá, que todos lhe abandonaram. Ninguém aproveitou o evangelho que Paulo diz aqui, que foi constituído mestre e pregador dos gentios. Ele escreveu o fundamento, mas ele mesmo advertiu, vem outro aí, esse outro é quem vai preparar a ceia, a verdadeira santa ceia. E então, uma vez, eu recebi essas instruções em 1973, por esses dois poderosos anjos que me conduziram ali a esse lugar onde apareceu ressuscitado e se integrou, o que morava em luz inacessível se integra de novo por segunda vez, a segunda vinda. Essa integração que fez com o véu José Luiz de Jesus Miranda, e aí começou a receita para preparar essa formosa comida que quando tu aprovaste, esteja onde esteja, em Cuba ou no deserto, ou esteja na parte pior dos Estados Unidos ou na parte pior da Europa, estejas onde seja, a situação que seja. Quando tu provaste este evangelho, esta receita, quando tu provaste a comida que eu te servi, sentiste uma satisfação imensa, o medo foi embora de você, o medo das trevas, perdeu o medo de Satanás, perdeu o medo de perder a salvação, te veio uma segurança que até agora você não pôde explicar, e por isso, você não pôde me deixar, por isso é que tua membresia comigo é eterna, eu não te fiz assinar um papel como o sistema faz por aí para assegurar-te, que te fazem jurar diante de uma congregação, ah, eu queria pedir membresia a esta igreja, não, aqui a membresia é eterna, uma vez tu prove da árvore da vida, você fica plantado para sempre, por anos, por anos, as religiões vêm pregando da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas a árvore da vida, você jamais havia ouvido, da árvore da vida, nunca se havia pregado, por isso, hoje, só os escolhidos, os iluminados para este reino, têm a habilidade de provar desta árvore e não apartar-se dela jamais, por isso, todas essas pessoas que se sentaram comigo à mesa, que não estão conosco hoje, olha, não são dignos, parece que estiveram conosco, mas em verdade não eram de nós, parece que provaram e não gostaram, parece que seus ventres não estão capacitados para para digerir este alimento sólido da árvore da vida, e uma vez se sentaram na mesa conosco e não eram dignos e por isso hoje não estão conosco, eles não não desfrutaram o conhecimento, toda pessoa que pertenceu ao ministério de José Luiz de Jesus Miranda e hoje não está submetido ir comendo deste alimento, não é digno de ser chamado abençoado, não é digno de sentar-se à mesa conosco, estes são manchas em nossas festas e nosso ágape, manchas que vieram opacar o brilho e a luz deste precioso evangelho, hoje eu te digo logo, logo as portas fecharão e em breve virá um chamado, resta pouco tempo, onde vou convidar a todos os abençoados de todas as nações a entrar neste formoso edifício, por isso que Paulo disse, vós sois edifícios de Deus, um edifício que foi edificado com o conhecimento, não da árvore do conhecimento do bem e do mal, senão onde a ti foi permitido depois de haver experimentado o conhecimento do bem e do mal, foi permitido a ti foste escolhido, foste digno de comer da árvore da vida, a árvore da imortalidade representada pelo evangelho que o grande apóstolo Paulo nos explicou, o perito arquiteto e hoje se dá a conhecer as nações depois de haver achado toda a igreja em apostasia começou a árvore da vida a emanar vida por todos os lugares das nações onde este evangelho chegou te felicito por isso você pode ser chamado de um Deus por isso pode chamar-te de abençoado com todas as bênçãos por isso pode ser chamado de rico ainda que não veja um centavo no bolso por isso te podem chamar de linhagem escolhida povo de Deus a grande família da fé assim que abençoados este é um curto conselho que eu vim compartilhar contigo antes de te convidar a entrar no edifício lembra que a ceia a grande ceia que tu provaste é uma ceia que satisfaz para sempre é uma ceia que salta para a vida eterna como quando Cristo disse a samaritana se tu chegasses a provar da água que eu dou tu estás tomando água desse poço que nossos pais abriram e mitigas tua sede variável ou por um tempo muito curto mas o que tomar da água que eu darei porque ele não podia dar ali ainda se tu tomar da água que eu dou e essa água foi entregue a mim para reparti-la pelas nações e os que beberam dessa fonte estão totalmente satisfeitos e não dizem aleluia senão que dizem abapai porque o espírito que mora neles é um espírito de liberdade assim que te declaro reinando em vida te declaro são te declaro próspero abençoado com todas as bênçãos e pronto para entrar no grande edifício que o que resta são toquezinhos de adornos cosméticos trabalho cosmético no edifício para entrar nele assim que abençoados até uma próxima ocasião onde estaremos dando os últimos toques finais deste grande evento os amo muito abençoados abençoados